Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arturo, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a Magazine Luiza, a Magazine Luiza está virando figurinha carimbada aqui de vídeos do canal mas é que todo trimestre ela entrega um resultado fantástico, não tem muito o que fazer a gente tem muito a aprender analisando a Magazine Luiza, por isso que acabo trazendo tanto ela aqui vamos dar uma olhada nos resultados deste tri bom, começando isso aqui a gente já viu em alguns, a Enig foi o primeiro vídeo do trimestre que começou 2021 com o terceiro trimestre com fechamento, com lojas fechadas, melhor dizendo se a gente traçar aqui mais ou menos o período que foi o terceiro tri dá para ver que em abril tinha muita loja fechada ainda então claro, não foi igual 2020, aqui na laranjinha tem um impacto violento que foi o da pandemia que todo mundo conhece, mas começou o trimestre com lojas fechadas que foram abrindo ao longo do trimestre, já está próximo a uma coisa próxima a 100% então foi mais um tri de loja física fechada, isso bem claro a grande questão é a Magazine Luiza, a loja física já está atropelando com as vendas digitais mas claro, o desempenho dela poderia ter sido melhor ainda se não fosse esse fechamento que teve devido a uma nova onda da pandemia esperamos que a gente não precise passar por isso novamente a vacinação agora finalmente engrenou, está indo com um ritmo bom então esperamos que para o futuro a gente consiga controlar bem e não tenha mais os impactos sanitários e o consequente fechamento das coisas então foi um resultado que poderia ter sido melhor, mas foi muito bom então se a gente olha o quanto ela conseguia entregar mesmo considerando essas lojas fechadas, foi um resultado muito grande 32% das lojas estavam fechadas no começo e aí depois para o final ficou mais ou menos 100% então em termos, falando só de loja física se tem uma coisa que a Magazine Luiza precisa melhorar é esse slide de apresentação nessa qualidade da figura, essas cores aí, está na hora de fazer uma apresentação do nível da empresa, mas enfim, voltando então o resultado de lojas físicas, está aqui, lojas físicas voltou a crescer inclusive, claro, segundo o TRI de 2020 foi péssimo para qualquer empresa que dependia de loja física mas mesmo com esse fechamento aqui que a gente viu uma boa parte aqui fechada das lojas no início do trimestre o desempenho já foi melhor do que no ano de 2019 isso é muito positivo, porque a gente está falando só de loja física então mostra que a operação de varejo tradicional da Magazine Luiza que eu não estou falando de nada que ela tem feito de revolucionário no e-commerce que a gente já vai ver só a operação tradicional dela já está muito boa porque vem um 16% que é gigante, né, frente a 2019 considerando todo esse período de fechamento no começo do trimestre então essas comparações com o segundo TRI de 2020 esquece, né, vai vir super números aí porque foi péssimo mas mesmo comparando com 2019 e considerando lojas físicas fechadas entregou um belo resultado agora o grande tchan da Magazine Luiza não é loja física ela já não é mais uma empresa de varejo físico tradicional ela já virou uma empresa de comércio digital claramente, né, o tamanho das vendas ela vendeu quase 10 bilhões de reais com vendas online isso é muito até não muitos anos atrás 10 bilhões que a Magazine Luiza vendia no ano inteiro de receita e agora ela vende num TRI só de online tá, então assim, é um crescimento muito grande olha perto do físico, né, o físico deu uns 4 então é 2 vezes e meia maior as vendas online do que lojas físicas então a Magazine Luiza claramente virou uma empresa digital de vendas online destaque aqui para as vendas third parties 3P quer dizer third party que é a venda de produtos de terceiros, né, literalmente ou seja, é o marketplace é o marketplace onde ela vende produtos dos outros e cobra uma taxinha, né, cobra um fee dessa venda que vem crescendo bastante e por que isso aí é legal? porque cria um ecossistema para ela muito bom porque ela vende os produtos próprios, tá então tem o e-commerce dela normal só que além disso quando ela vende produtos de terceiros ela consegue complementar a oferta de produtos dentro do site ou do aplicativo dela ou seja, né, ela vai trabalhar com produtos que para ela não compensa seja porque são de nicho ou que vendem um volume menor ela vai ter informação de venda então ela sabe o que que está vendendo o que que é tendência quem que está desempenhando melhor então isso vale ouro hoje em dia e por último ela consegue um pouquinho ainda não aparece no balanço dela mas ela tem um potencial para conseguir se financiar com o capital desses parceiros por quê? porque como a venda é feita via Magazine Luiza a Magazine Luiza recebe a grana e aí você tem uma regrinha de repasse depois de 30 dias enfim, ela oferece incentivos para o pessoal deixar essa grana na conta deles com o, né, no caso Magazine Luiza então no futuro à medida que isso aqui for expandindo, crescendo é um potencial grande de ela conseguir financiamento com os parceiros dela a gente viu muito isso naquele vídeo que nós falamos das empresas de e-commerce Magazine Luiza Amazon e tal eu vou botar depois nos cards ali em cima os links que é bem interessante de ver o nível claro, Magazine Luiza ou desculpa o mercado livre é puro third party ela nasceu como uma plataforma para negociar produtos de terceiros na verdade nasceu com os leilões lá atrás mas é um potencial grande que eles têm pela frente e traz muita vantagem para a empresa vender produtos dos outros não é óbvio isso mas é interessante fora isso só as vendas deles mesmo já são excelentes já é um valor grande e enfim não preciso nem falar né hoje e-commerce veio para ficar de verdade esse crescimento aqui ó do segundo tri 20 para o segundo 21 ele é muito representativo porque aqui estava tudo fechado né fechado né problemas de restrição então o incentivo para o e-commerce foi muito grande e a gente viu em outras empresas e tal que passando o segundo tri as vendas online foram diminuindo ou se mantiveram por quê? porque as lojas físicas voltaram a abrir enfim né a pessoa só estava comprando no e-commerce porque a loja física estava fechada e aqui a gente viu que não é uma tendência de fato de crescimento puro desse e-commerce né saindo aí quanto? 40% ano contra ano que é um número muito alto mesmo numa base de comparação muito forte que foi puxada pela pandemia tá então excelentes resultados além de tudo ganhando market share 4 pontos percentuais de market share no mercado que é bem pulverizado é bastante isso aqui então assim irretocável essa performance de e-commerce e a empresa hoje dá para você dizer ó Magazine Luiza é uma empresa de e-commerce que tem loja física né e não o contrário né ela virou bem esse jogo aqui é o né o somatório dos dois a gente vê que o online é 70% é impressionante como cresceu a participação das vendas online e como vai se mantendo alto né esse é o grande ponto aqui no segundo tri isso ter acontecido foi um baita no resultado eu fiz vídeo comentei mas poderia né depois voltar ao normal aumentar essa laranjinha aqui né e enfim mesmo o e-commerce foi um quebra galho e depois voltou ao normal mas não a gente viu que é perene mesmo para ficar está crescendo está crescendo saudável está ganhando market share então enfim não tem muito o que falar bom e crescendo com rentabilidade a gente discutiu essa semana bastante isso né falamos bastante da Pets de outras empresas e às vezes quando uma empresa está crescendo muito focada em crescer ela perde um pouco de rentabilidade pelos custos da expansão e a Magazine Luiza o contrário ela está conseguindo ganhar rentabilidade o EBITDA péssima qualidade de imagem mas o EBITDA claro essa não é uma boa comparação mas o EBITDA vem crescendo acho que tem um outro slide que mostra 2019 tem ganhando margem o lucro líquido é a pior métrica para você analisar a Magazine Luiza tá não que lucro não seja importante mas ela tem muito efeito no caixa depreciação amortização então acaba não aparecendo muito no lucro o impacto vai bem no EBITDA no lucro operacional geração de caixa operacional e já está entrando em alguma coisa como 2 bi por ano então se você olha 80 milhões de lucro uma empresa que vale 130 bi é muito pouco falei isso do Inter hoje então hoje esses tempos você pode falar você não tem coerência você falou isso do Inter mas a Magazine Luiza é igual e você gosta não mas aqui na Magazine Luiza o lucro é 90 aí vai estar uns 300 milhões ano só que o EBITDA já está em 2 bi geração de caixa já está em 2 bi então tudo bem ainda é um valor alto 130 bi para uma geração de 2 mas no ritmo que a empresa está crescendo daqui a pouco é 4, 5, 7, 8, 10 se ela gera o dia que ela gerar 10 bi de caixa esse valor aí vai estar barato então enfim a Magazine Luiza é uma empresa bem precificada isso aí não tem como tem muita expectativa não tem como negar mas ela faz juros ela tem ali um potencial sim para crescer bastante ainda e trazer muito retorno olhar o lucro líquido pode te levar apenas o lucro líquido é uma conclusão errada sobre isso então expansão de margem e isso mostra que é um crescimento saudável é natural que no aumento das operações ela vá ganhando margem aos poucos pelo ganho simplesmente pelo ganho de escala além de eventuais sinergias que ela for conseguindo se ela agregar outros serviços de margem mais alta no futuro pode aumentar que a gente já vai ver um pouco mais para frente então enfim a tendência dela não só é crescer receita top line que é o que a gente viu aqui mas ela vem ganhando margem também e é por isso que eu estou falando que esses 2 bi que já não é pouco tem potencial para crescer bastante nos próximos anos além disso ela está com 10 bi em caixa eu já falo mais sobre isso tem uns slides melhores ou seja, tem muita grana para investir hoje que empresa que tem 10 bi na mão para investir não são muitas você não vai lembrar de muitas assim mas enfim continuando aqui eles seguem abrindo lojas físicas então por mais que eu tenha falado que é uma empresa hoje de e-commerce mas lojas físicas são importantes para a empresa não apenas pela venda presencial mas porque elas têm uma sinergia muito grande com as vendas online nós vamos já comentar mais sobre isso as lojas elas servem como um hub como um mini centro de distribuição como um local para pick up como um local para deixar no caso dos sellers você vende produtos via plataforma Magazine Luiza você pode ir na loja deixar seu produto que tem uma loja no teu bairro ao próximo de você então as lojas físicas elas são importantes para esse novo conceito do Omnichannel hoje tanto é a gente vê empresas tipo a própria Amazon que é nativamente digital se preocupando com lojas físicas também que acaba sendo algo interessante a Amazon precisou criar os lockers para dar algumas saídas para o e-commerce e a Magazine Luiza por ter lojas físicas tem uma grande vantagem é uma coisa que um mercado livre por exemplo tem que fazer parcerias não consegue fazer naturalmente mas enfim eles estão abrindo lojas no Rio de Janeiro que é um local que eles não atuavam e isso vai dar um crescimento de resultado não só pelas lojas mas eles estão falando aqui que no local onde eles abrem loja física eles vendem mais online então é o que eles estão esperando é ter um prazo de entrega mais rápido também pelas lojas físicas então é fundamental é peça chave para o esquema digital você ter uma rede capilarizada de lojas físicas também opa coloquei na última página desculpa aí pessoal muita coisa para a gente ver ainda então está na hora de acabar próximo malha opa nem tanto malha logística então isso aqui é um ponto chave para prestar atenção sobre ela por que a empresa vem crescendo cada vez mais no e-commerce a gente já viu isso esse crescimento ele tem os seus não vou dizer problemas mas enfim tem o que a empresa vai precisar trabalhar esse crescimento todo aqui na verdade o anterior ficou todo todo zoado lá esse crescimento absurdo de dois anos atrás era 2 bi de vendas hoje é 10 no trimestre ele precisa que você tenha uma infraestrutura de centro de distribuição de logística para fazer as entregas as entregas não vão acontecer sozinhas deixa eu só ver eu estou passando as páginas certo me enrolei todo espera só um momentinho naquela hora que deu problema deu uma travada não de fato estamos aqui bom antes disso eu comecei a falar da logística mas vamos falar dos parceiros dela então a gente viu que cresceu muito as vendas de third party de terceiros e eles criaram uma ferramenta lá o parceiro Magalu para auxiliar quem não tem ferramentas que não tem intimidade que não tem meios para retornar digital virar um parceiro no Magazine Luiza então essas pessoas que estão vendendo na plataforma dela não seriam assim concorrentes naturais ela oferece o serviço para um vendedor pequeno para um vendedor de nicho para uma pessoa física que está querendo vender inclusive ela está com uma plataforma para facilitar esses sellers que são os vendedores a se digitalizarem e terem meios para vender online então isso aqui é bem legal esse aumento aqui ele com certeza ele vai refletir lá na frente o aumento das vendas de third parties então está aumentando muito a quantidade de vendedores 90 mil é isso 90 mil pessoas ou empresas ou CNPJs vendendo produtos desde das plataformas da Magazine Luiza isso com certeza vai ajudar bastante a crescer o ecossistema como eu falei lá atrás tem todas essas vantagens você vender esses produtos de terceiros entrega agora voltando no que eu estava falando a logística ela é fundamental para qualquer empresa de e-commerce porque primeiro ela precisa ser rápida e eficiente para o cliente comprar então essa mudança de hábito de compra da pessoa ir, sair, fazer compras pedir pelo online pela internet pelo celular ela passa por ter uma entrega eficiente porque se a entrega não for num prazo curto não é a mesma experiência para o cliente para ele ficar esperando ou mesmo quando tem algum problema na entrega um produto ruim você tem que ter uma logística reversa eficiente então a entrega ela é fundamental por isso e pelo custo porque tanto o custo para o cliente o cliente não pode ficar pagando um frete muito alto senão acaba limitando as compras também e para a empresa se ela for absorver parte dos custos mesma coisa a gente viu o Magazine Luiza está vendendo muito no e-commerce se ela tiver um gasto grande para vender isso aí com logística diminui bastante a rentabilidade aqui é um ponto onde ela pode ganhar margem então assim essa logística de entregas é fundamental 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 para a empresa por isso que a prioridade esse é o ano da entrega rápida do Magazine Luiza tanto para o lado do cliente como para a empresa para ter uma rede mais robusta para conseguir entregar mais rápido custando menos para a empresa isso é fundamental por isso que a Amazon tem tanta vantagem no e-commerce lá nos Estados Unidos porque é uma empresa que construiu ao longo dos anos uma infraestrutura uma rede de logística que permite ela fazer entrega no mesmo dia de fazer entrega frete grátis coisas que os concorrentes não conseguem porque não criaram todo esse ecossistema então o que a Magazine Luiza vai investir muito nos próximos anos já tem um ecossistema forte e vai investir nos próximos anos é em construir essa rede então é entrega em uma hora é enfim entrega rápida entrega grátis do jeito que for mas que for eficiente para a empresa e para o cliente então além das entregas essas iniciativas do Omnichannel então retirada na loja a entrega dos pedidos dos terceiros com logística própria então nisso aqui a Magalu vai ser imbatível ela vai oferecer para o cara que quiser vender com ela uma entrega rápida custo baixo e vai trazer mais gente para vender na plataforma dela então é chave é fundamental tem o drop-off que eu comentei então se eu vender qualquer coisa aqui de casa porque eu vendo artesanato uma coisa bem simples a logística é complicada para mim não, eu vou lá na loja da Magalu deixo lá e ela se encarrega de fazer a logística então isso aqui facilita demais além de todos os ganhos de economia que a gente estava falando bom, e finalmente chegamos nesse slide aqui que é malha logística que é basicamente o que eu estava comentando e não basta apenas você ter uma rede de entrega forte você precisa ter as mercadorias então você precisa ter um monte de armazém de hub de centro de distribuição para você levar essas mercadorias para os clientes você vê lá nos Estados Unidos o conceito de last mile ou seja um armazenzinho porque ele não pode ser muito grande onde ficam os produtos ali a menos de uma milha do cliente para você conseguir entregar em uma hora senão você não vai conseguir entregar em uma hora aqui as lojas físicas elas desempenham um papel importante nisso então é mais fácil para o Magazine Luiza entrar mas ela vai precisar expandir muito então hoje aqui que ela hoje não isso é 2019 hoje o que que ela tem 1339 lojas que servem de ponto de partida para essas entregas mais 185 hubs e centros de distribuição que é mais um depósito usado mesmo para os docking e tal e uma área total de um milhão de metros quadrados isso é um milhão de metros quadrados isso já é muito maior do que dois anos atrás enfim em hubs é muitas vezes mais em área quase duas vezes maior em número de lojas claro um pouco menos e para 2023 o plano estratégico da empresa é dobrar a meta ainda mais é dobrar a área aumentar mais de duas vezes também os hubs e centros de distribuições e abrir muitas lojas físicas também que ajudam por isso que eu falei loja física continua sendo chave para a empresa continua sendo importante claro é mais um é complementar esse business dela de e-commerce mas continua sendo muito importante enfim eles fizeram aquisição recente da Kabum que é uma é uma loja também de e-commerce uma das maiores plataformas de e-commerce tecnologia games patrocina lá a galera e tal impressionante até 300 milhões de lucro líquido da Kabum é bem interessante bem rentável lembrando que a Magazine Luiza não tem muito mais que isso de lucro líquido então enfim claro que ela não comprou só por conta disso ela fez essa aquisição porque vai agregar bastante vai vai ter muita sinergia e tudo mais mas também acaba que não é desprezível do ponto de vista financeiro lucro da Magazine Luiza nos últimos 12 meses foi sei lá uns 500, 600 milhões alguma coisa assim enfim então ajuda até financeiramente mas o principal é isso aqui que ela está comprando com clientes ativos opa clientes ativos é um cliente de nicho a empresa tem feito muito isso recentemente comprou lá o conteúdo do Jovem Nerd porque eles estão querendo criar um ecossistema isso lembra muito a análise da Pets a Pets está focada em dominar o ecossistema de Pets e não ser apenas uma loja de produtos para animais aqui é parecido claro que é muito mais difícil porque ela vende tudo ela não vai dominar tudo mas ela tem feito iniciativas nesses nichos para ter não só a venda do produto mas ter a informação ter ali a produção de conteúdo você vai fechando embalando o pacote dos seus clientes além disso que mais ela tem outros braços ela deixou de ser uma empresa só de vendas para ter braços por exemplo Fintech que tem muita sinergia ou seja aqui eles estão mostrando que o ecossistema da Magazine Luiza tudo isso que a gente falou dá escala para a Fintech para as operações financeiras e as operações financeiras dão rentabilidade para a Magazine Luiza então vira aí um símbolozinho do infinito isso aqui para quem gosta de ler livro de mercado é aquele conceito do flywheel do Jim Collins exatamente isso da roda que você vai girando e ela vai pegando inércia é justamente isso o que a Magazine Luiza está começando com Fintech serviço bancário e outras coisas porque ela já tem uma base imensa de clientes de parceiros então você entubar um serviço financeiro num parceiro dela é muito mais fácil do que começar do zero então ela vai utilizar toda essa escala que ela tem essa base gigante que ela tem para agregar serviços e vai conseguir uma rentabilidade maior isso é bem interessante e falando mais de soluções financeiras cartões crédito mesmo tem bastante potencial isso no futuro a gente está vendo aí uma pororoca de fintechs e por que não uma fintech da Magazine Luiza que já nasce lastreada em todos esses clientes esses sellers que aí você vai oferecer serviço de antecipação de recebível de empréstimo lá para o negócio dele e tal conta digital é bem interessante bem interessante mesmo enfim estaques financeiros já falamos muito disso mas o crescimento de 60% de venda claro segundo o TRI de 20 foi bem ruim mas mesmo assim fora no contexto geral está crescendo muito já 13 bilhões de vendas num trimestre eu falei que ela vendia 10 bilhões por ano há uns 4, 5 anos atrás ela vendia 10 bilhões no ano inteiro hoje já vende 13 bilhões num trimestre só ebítidas vem crescendo margem crescendo enfim não tem nem o que falar da empresa e aqui dá para ver bem a alavancagem operacional o ebítida o segundo TRI de 20 acho que estava meio impactado também pressionada a margem mas enfim ela vai crescendo ebítida vai ampliando naturalmente a margem aos poucos hoje ela está com a posição de caixa muito tranquila porque além dessa geração de caixa operacional ela tem uma forma de levantar capital que é matadora para essas empresas que são caras empresas que são avaliadas muito caras pelo mercado o que elas podem fazer? follow on emissões follow on ou seja ela vai emite novas ações e vende no mercado mas por que é vantajoso para esse tipo de empresa? porque os múltiplos estão muito esticados assim um price earnings da vida então ela vai te diluir sei lá 1% e vai entrar uma grana violenta eles captaram 4 bi aqui mas alguma coisa assim é isso 4 bi na última emissão para a Magazine Luiza hoje captar 4 bi ela vai diluir menos de 5% o seu acionista ou seja é uma diluição irrelevante e ela levanta uma grana boa absolutamente é um dinheiro grande que ela vai usar para continuar tocando todos esses planos então essas empresas que estão aí com o valuation meio alto o que a Tesla fez no passado hoje ela nem precisa de caixa mais mas elas têm essa capacidade de levantar dinheiro com emissões que assim vira praticamente infinito o acesso que elas têm a dinheiro então se ela tiver bons planos para investir isso o potencial de retorno é muito 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 grande geração de caixa da mesma forma que na verdade a gente vê o fluxo de caixa que subiu principalmente pela emissão 3.9 bi mas ela gera um caixa operacional não dá para ver o reflexo das operações 100% no caixa operacional porque ainda fica preso no capital de giro um pouco não tem jeito a empresa está expandindo então é normal ficar ali em estoques e tal um pouquinho mas isso é inevitável essa geração de caixa vai aparecer daqui a pouco e de novo o que mais serviços financeiros crescendo também base de cartão já 6 milhões de cartões Luisa Crédito daqui a pouco já tem mais cartão do Banco Inter claro não está crescendo tão rápido como o Banco Inter mas é um número grande 6 milhões de cartões é bastante faturamento sim vem crescendo bastante desse cartão então aquilo que eu falei a empresa está virando tem um braço financeiro e pelo tamanho da empresa é grande não é de se jogar fora a escala desse braço financeiro os indicadores de crédito foi um momento de atenção lá na pandemia mas já voltou ao normal já bem tranquilo e já contribui com o resultado da empresa já o resultado ainda não é tão grande claro frente ao tamanho de mercado da Magazine Luisa mas já está gerando sinergia eles estão falando mais sobre a emissão follow on que eu tinha explicado eu estou meio descoordenado hoje estou falando as coisas erradas nos slides errados mas o que eles vão fazer com o dinheiro ampliação de logística que eu falei fundamental para a atividade de e-commerce é logística 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 vão investir em tecnologia e novas aquisições então assim tem tudo a ver com o que ela precisa logística é o ponto principal da Magazine Luisa hoje tecnologia também quanto mais tecnologia na operação nas outras coisas melhor e essas aquisições ela vai agregando mais serviços mais coisas diferentes que pelo tamanho de escala dela tem um potencial de crescer muito e vão agregando rentabilidade vão agregando rentabilidade para a empresa então aqui nessa apresentação eles nem destacaram tanto assim na último vídeo que eu fiz da Magalu eu lembro eu falei bastante do tamanho do ecossistema que os caras tem das marcas que já tem lá dentro agora já tem ainda mais Cabum tem lá Jovem Nerd cadê os conteúdos da Canaltech está aqui atrás de mim Jovem Nerd então está virando de fato um ecossistema e isso tem um potencial imenso porque você vai ter o poder de ditar as tendências e a tendência não por acaso vai favorecer as vendas da empresa então bem interessante o que eles estão construindo baseado lastreado no ganho de escala das vendas eles estão agregando um monte de coisa diferente que vai gerar bastante valor bem interessante mesmo isso eu já falei muito de Magazine Luiz aqui no canal é um case fantástico tudo que a empresa fez o que a empresa era 5 anos atrás que ela é hoje não tem nem o que falar claro que ela vale uns 130 bi vai depender do dia que você estiver vendo esse vídeo é um valor alto de mercado mas ela tem potencial não é um valor alto infundado não hoje o resultado ainda é pouco você vê aquela geração de caixa uns 2 bi anual é pouco para tanto valor de mercado mas do jeito que ela está crescendo como ela está agregando direitinho esses serviços esses valores como ela está criando uma barreira de entrada grande com esse investimento em logística e quem quiser concorrer com ela vai ter que ter também justifica esse valor faz todo sentido claro que é um mercado muito disputado tem grandes players também a própria Amazon Magazine Luiza outros grandes vídeos gigantes mas assim ela está fazendo o papel dela e é muito legal de acompanhar tudo que a Magalu está fazendo o que ela está conseguindo é uma aula de gestão que a gente tem muito a aprender sempre todo trimestre beleza pessoal então por hoje é só grande abraço todo mundo até os próximos vídeos valeu